Oba, oba, oba! Mais um programa João Inácio Talk Show para alegrar a sua tarde. Hoje eu vou apresentar para vocês uma pessoa muito especial. Ela foi apresentadora da Rede Globo em Fortaleza durante 14 anos, apresentadora da televisão Verdes Mares. Vou apresentar para vocês a minha primeira esposa. Opa, que é isso, João? Pela primeira vez na televisão, você vai apresentar a sua primeira esposa, que foi apresentadora da Rede Globo de televisão Fortaleza, televisão Verdes Mares, durante 14 anos. Pois não é, gente? Atenção, atenção, porque hoje o papo é com a super Rita Oliveira. Alô, Ritinha, tudo bem com você? Tudo bem, João Inácio? Que prazer falar com você. Fico feliz por participar deste Edu, João Inácio Talk Talk Show, onde você, com mais investida profissional, vai naturalmente empregar todo o seu talento e presentear o telespectador. Mais um programa animado para alegrar nesses tempos tão sombrios, não é verdade? Olha, gente, durante 14 anos, ela apresentou o Jornal Hoje, da televisão Verdes Mares, Globo Fortaleza, e durante uma parte desses 14 anos, eu apresentei com ela. Éramos nós, Rita Oliveira e João Inácio Júnior, todos os dias, meio-dia, entrando na sua casa. Rita Oliveira entrou na sua casa durante 14 anos, e repito, durante um período desses 14 anos, porque eu cheguei aqui na televisão depois dela, nós apresentávamos, éramos o casal 20 da TV, né? Eu e ela apresentando o Telejornal Hoje, e a Rita Oliveira foi minha mulher, foi minha primeira esposa ou não foi minha primeira esposa? Para a população de Fortaleza, durante muitos anos, a Rita Oliveira foi a minha primeira esposa. Ainda hoje, as pessoas me encontram e perguntam, João, como é que está a sua primeira esposa, a Rita Oliveira? Aquela filha de vocês, Brenna Kézia, filha da Rita Oliveira e de você, como é que está? E a Rita, hoje, pela primeira vez, nós vamos falar no ar. A Rita foi minha esposa ou você nunca foi minha esposa, Rita? Chegou o momento tão esperado? Chegou. João Inácio, é interessante a vida da gente, né? Todo o seu dia. Realmente, nós fizemos trabalhos durante muito tempo, na TV Verdes Mares, tive a alegria de ter a sua companhia, né? Eu quero dizer de público, a minha satisfação e a minha convicção em poder fazer essa afirmação. Uma companhia agradável, muito respeitosa, sempre muito alegre e ser bem com a vida. Foi muito gratificante, para mim é um prazer e, principalmente, eu estou voltando aqui, participando do seu programa, nesse momento tão especial da sua vida. Nós, na verdade, como você já bem adiantou, fizemos trabalhos, fizemos a bancada durante muito tempo, na Verdes Mares, fizemos comerciais e, para completar, ainda fazíamos eventos. Pois é, então, eu e a Rita, nós nunca fomos casados. Muita gente pensa até hoje que nós fomos casados. Por que, eu vou explicar para vocês, por que a cidade de Fortaleza achava que nós éramos casados. Inclusive, gente, eu vou contar um fato aqui para vocês, viu, Netinho? Você que está com a gente, eu vou contar um fato aqui que, gente, Netinho, faça isso aqui um pouquinho para lá. Isso. Eu vou contar para vocês, Rita, eu já até contei para você. Uma vez, eu estava apresentando o programa João Inácio Júnior na rádio. No Sistema Verdes Mares e Comunicação. Nessa época, eu apresentava o Jornal do Meio Dia com ela, com a Rita Oliveira. Éramos nós. Eu, João Inácio Júnior e a Rita Oliveira. E, durante o programa, o porteiro, a portaria da empresa, ligou para mim dizendo que tinha um homem que queria falar comigo, que era um assunto muito importante. Olha que bomba! Aí eu disse, legal, manda ele entrar. Quando ele entrou, eu estava apresentando o programa de rádio e ele falou assim, Olha, eu queria falar com o senhor, seu João Inácio Júnior. Eu quero falar com o senhor, mas é um assunto muito sério. Eu prefiro falar com calma, num lugar reservado, após o programa. Quero falar sobre sua esposa. Eu quero falar sobre sua esposa. Eu disse, meu Deus, o que ele vai falar sobre minha esposa? É um assunto muito sério. Será que eu sou? E não sei. Será que eu... Eu fiquei logo pensando, né? É muito sério. Eu deixei acabar o programa, levei ele para uma sala e ele disse, Eu queria lhe dar uma oportunidade na sua vida. Quando eu perguntei, o que é que o senhor tem para falar comigo? O homem disse, eu quero lhe dar uma oportunidade na vida. Dramático, né? Porque eu já... Dramático. Eu já vi você, João Inácio Júnior, duas vezes com uma mulher e ela não era a sua esposa, Rita Oliveira. Eu sou muito fã do senhor, João Inácio Júnior, e sou muito fã da sua esposa, Rita Oliveira. Acho que vocês são um casal vinte da TV. Eu acho que vocês são incríveis. E eu já vi o senhor, ele me chamava de senhor, duas vezes com outra mulher e não era com sua esposa, Rita Oliveira. Se eu vir mais uma vez o senhor com esta outra mulher, que o senhor está tendo um caso extraconjugal, eu vou procurar a dona Rita Oliveira, como procurei o senhor aqui e vou contar que o senhor estava com outra mulher. Aí eu, pô, me diga como era o jeito dessa mulher que o senhor me viu. Ele disse, baixinha, loirinha, dos olhos verdes, branquinha. Eu disse, esta é minha mulher. Esta que o senhor me viu com ela, duas vezes. É minha esposa. A Rita não é minha esposa. Deixe de mentira. A sua esposa é Rita Oliveira, que a cidade inteira sabe. O senhor quer me enganar. Foi difícil convencê-lo que você, Rita, não era minha esposa. Agora, por que que tudo isso começou? Você se lembra? Naquele tempo, nós, apresentadores da Globo de Fortaleza, da televisão Verdes Mares, apesar de apresentarmos telejornais, nós podíamos fazer comerciais para a TV. E aí, nós fizemos um comercial para uma empresa em que nós aparecíamos numa mansão. A Rita fazia o papel de minha esposa e eu fazia o papel de marido dela. E a filha do dono dessa empresa fazia o papel de nossa filha. Era uma menina dos três anos. E nós falávamos assim, aqui na nossa casa... O menino era Robertinho, o nome dela também. Robertinho é a menina, né? Exatamente. Aqui na nossa casa, nós usamos o produto tal, a Rita falava exatamente, né? E a menina, a nossa filha, a Robertinha. Então, esse comercial era um... Nós estávamos fazendo a interpretação. Eu estava sendo um ator e a Rita uma atriz e aquela criança uma atriz mirim, né? Nós fazíamos o papel de um casal e a menina, a nossa filha. Então, a cidade achou que a gente era casado por causa disso. Rita, no tempo que a gente... Joinácio, você é que eu me lembro de uma frase daquele comercial. Eu não me lembro mais das frases, mas você lembra. É, mais ou menos eu começava assim, eu começava assim. Casa, não temos problemas com a água e nem com alimentos contaminados. Superzão. É verdade. É muito engraçado. Naquele tempo, o telejornal era muito diferente, né? Porque a gente, quando apresentava telejornal... Vou me sentar aqui na minha bancada. Você lembra, né, Rita? Você que foi apresentadora da Globo Fortaleza, da televisão Verdes Mares. Durante 14 anos, a gente sentava na bancada. O estilo era muito respeitoso, muito tradicional, muito formal. A gente botava as mãos em cima da bancada e a gente iria as notícias. Boa noite. E ia lendo notícias, né? Então, nós vamos fazer uma brincadeirinha agora, como se nós estivéssemos fazendo a chamada, a escalada e, como a gente dizia antigamente, as manchetes do jornal hoje. Eu vou ler. Vamos fazer em termos de ping-pongue. Tá bom, Rita? Combinado. Então, você pode começar. Boa tarde. Wesley Safadão muda penteado e é comparado a João Inácio Júnior. Marvel anuncia que o novo Capitão América será gay. Comer carne? Impossível. Com o aumento da inflação, o ovo ganha destaque na mesa dos cearenses. Quem disse que humanos são companhias boas? Em meio à pandemia, plantas passam a ser melhores companhias. Padre Cícero e Frei Damião parados em blitz? Um idoso pilotando uma moto foi parado pela polícia rodoviária de Alagoas e apresentou carteira de motorista de Padre Cícero e Frei Damião. A nova moda agora é chá revelação para descobrir o sexo do bebê. Uma enfermeira de Pernambuco inovou e fez diferente. O chá de revelação da enfermeira foi para divulgar resultado de teste de DNA e comprovar que o seu companheiro era mesmo o pai do seu filho. Olha aí, era desse jeito que a gente fazia. Agora, Rita, era diferente porque naquele tempo não existia aquele aparelho que a gente lê lá na frente. Nós tínhamos, a gente recebia o papel na mão e tinha que decorar uma parte e dar umas olhadinhas só na parte que a gente não decorava. Era papel na mão as notícias que a gente via. Hoje, eu vou mostrar para você o aparelho que a gente tem, né? Chama-se teleprompter, né? Isso. O famoso TP. É este aparelho que vocês estão vendo aqui. Se vocês olharem, eu acho que eu mexi aqui um pouco, mas as letras estão lá, né? Então, a gente e o apresentador fica na frente desse aparelho e tudo passa escrito lá. Ali a gente lê tudo. Por isso que os apresentadores não baixam mais a vista para ver o papel. estão lendo tudo lá no TP, neste aparelho aqui chamado Teleprompter, que no nosso tempo não tinha, né, Rita? Esse aparelhinho aqui que a gente lê tudo aqui, ó. Tem uma tela que a gente lê tudo, né? Rita, você foi a primeira apresentadora de telejornal da história do Ceará? Foi. Com muito orgulho, com muita satisfação, eu afirmo isso para você, que, na verdade, foi um espaço muito interessante, foi uma... A minha formação profissional foi no rádio, né? Graças a... Eu sempre digo que no rádio foi a locomotiva para a transição dessa história, né? Me alavancou, vamos dizer assim. Eu trabalhava na rádio em Iguatu e fui ouvida e vim para a televisão, TV Ceará. Foi muito interessante, já tinha noticioso na casa, mas eles expandiram com o telejornal Crasa. Então, eu fiz o telejornal Crasa. Posteriormente, para a felicidade geral da nação, né? Porque se nós tínhamos a TV Ceará, graças a Deus, esse campo estava se expandindo, e aumentando mais para o profissional de rádio e televisão, que foi o advento, a inauguração da TV Verdes Mares. E, por isso, da TV Ceará, eu fui convidada para a TV Verdes Mares. Tanto fui a primeira noticiarista da TV Ceará, Canal 2, a emissora do Indizinho, né? Como depois passei a ser a primeira noticiarista da TV Verdes Mares. Olha que coisa bacana. Então, foi essa, assim, sucintamente, o meu ingresso na televisão, passando por essas duas emissoras. Muito bacana, então, a Rita Oliveira, a primeira apresentadora de telejornal da história do Ceará. Então, ela faz parte da história da televisão do nosso estado. E a primeira apresentadora de telejornal aqui, aqui não, nós somos do mesmo grupo, mas a televisão Verdes Mares é a TV Verdes Mares, aqui é a TV Diário Canal 22, somos do mesmo grupo, né? Bacana. Rita, você sempre foi considerada uma das vozes femininas mais bonitas. Como é que você se sente? Você sabe disso, você era considerada, quando você estava na ativa e continua, eu vi você, ouvi você agora, vi que a sua voz continua encantadora, uma voz rara, rica, preciosa. Como é que você se sente, tendo, sendo dona e tendo sido considerada durante muitos anos, uma das vozes femininas mais lindas e perfeitas do Brasil? Obrigada, João Inácio. Eu sempre agradeço a Deus, porque eu acredito que todos nós somos dotados, né? Temos as nossas peculiaridades. E eu agradeço a Deus porque as coisas aconteceram de forma muito bonita, me colocando, né? Ele me capacitou, vamos dizer assim, com a minha voz, que os experts no assunto diziam que ela era radiofônica, que tinha condição de atuar tanto no rádio como na televisão. Então, eu recebo como bênção, agradeço muito o carinho das pessoas. E você sempre, desde o começo do programa, colocou algumas coisas que eu acho muito pertinentes. O trabalho da gente na televisão, ele passa por esses meandros, esses aspectos. Você tem que ter voz, tem que ter postura, tem que ter credibilidade, tem que ter a questão de desenvolver a empatia. É tudo que eu sempre muito pedi a Deus. Eu digo, para eu transmitir a notícia, eu quero entrar, além de entrar nos lares do telespectador, eu quero também conquistar o coração dele, né? Conquistar. Certa vez, eu ouvi uma pessoa, após a nossa apresentação do jornal, tive a oportunidade de ter o contato com essa pessoa. Ela disse, eu estava no restaurante de Costas e, quando começou o noticiário, a gente voltou. Aquilo ali, eu recebia como bênção, né? Quer dizer, eu me voltei para saber que notícia que aquela moça estava dando. Porque a gente apenas é um instrumento, instrumento de Deus, né? Você apenas transmite, está sendo utilizado ali, usado para transmitir a informação. Quando você atinge o telespectador, eu acredito que a comunicação fica completa. É a minha opinião. Rita, muita gente pergunta, poxa, a Rita Oliveira foi top. Apresentadora de telejornal na principal emissora do Ceará, Televisão Verdes Mares. Apresentadora de televisão, da maior rede de televisão da América Latina, das maiores do mundo, Globo, Globo Fortaleza. E, de repente, quando ela saiu da televisão Verdes Mares, aí a gente não ouviu mais falar da Rita Oliveira. Por que você sumiu? Você não quis mais saber de televisão? O que foi que aconteceu? Eu não sei viver sem rádio, sem televisão. Estou há 45 anos aqui. Por que você deu tchau para a televisão? Rita Oliveira. Foi assim, quando eu saí da Verdes Mares, eu ainda estava terminando a faculdade. E tive o meu primeiro filho. Então, foram muitos acontecimentos, na época, para mim, pelo menos, né? Para eu processar. E eu tinha que trabalhar cada situação, um desses acontecimentos, conforme eu coloquei, de forma sensata, bem centrada. Na época, eu recebi um convite para trabalhar no Rio de Janeiro, mas eu queria terminar a minha faculdade. Eu queria, vamos dizer assim, que o filho que eu estava tendo, que era muito sério para todos nós, para mim não foi diferente. Estava chegando uma vida, eu estava formando um ser, então, que forma mesmo é Deus, mas eu estava desenvolvendo um ser, sob a minha responsabilidade, que eu queria muito ser mãe. Então, eu tinha que trabalhar isso até eu tomar uma decisão mais incisiva e poder desenvolver isso aí. Quando foi? Depois, eu recebi um convite para trabalhar na Rádio Record. Eu trabalhei nove anos, depois que eu saí da Verdes Mares, eu trabalhei nove anos na Rádio Record. Em São Paulo? Quase, em São Paulo? Não, Record, aqui em Fortaleza. Em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, isso, é. Eu fazia responsável pela parte noticiosa da emissora de rádio. E, quase que simultaneamente, eu recebi o convite para fazer aquele programa de entrevista com médicos na TV Jangadeiro, que lá nós nos encontramos, em certa ocasião, que você foi fazer uma gravação, independente da sua atuação na emissora, e se não entrava em choque, você apenas foi lá fazer uma gravação e nós, eu tive o prazer de encontrá-lo, porque eu tenho muito carinho por você, muito respeito, já falei isso no início, eu gosto de afirmar. São coisas bonitas que ficam na vida, João Inácio. Passe o tempo que passar, o que ficou, a nossa caminhada, o que a gente trilhou, o que a gente cultivou e cativou, ficou para sempre. E aí, foi lá, eu me encontrei com você, até batemos um papo sobre essa questão do nosso enlace matrimonial, esse nosso vínculo virtual, vamos dizer assim, né? E aí, depois eu fiquei, eu fiquei oito anos na Jangadeiro e fiquei nove anos na, que eu falei, na Rádio Record. Saí da Rádio Record em outubro de 2002, em julho de 2003, eu fui convidada para participar, para ser mestre de cerimônia do Tribunal de Justiça. Depois, eu tive um tempo em São Paulo e voltei, e aqui estou. Rita, nós temos dois minutos para encerrar o programa, eu queria que você me desse, de forma bem sucinta, por causa do tempo, as respostas. Rita Oliveira, que as pessoas achavam que era minha esposa, muita gente tem a Rita Oliveira como minha primeira esposa, e nós esclarecemos aqui que não, existe uma grande amizade, um grande respeito. Mas, Rita, você hoje, como é que você está? Você está casada? Você tem filhos? Estou divorciada. Tenho dois filhos e tenho, Ju e Inácio, já que você está me abrindo espaço, tenho uma netinha linda, que eu estou, assim, me sentindo, assim, abençoada também, por mais essa benção, né? Essa condição de ser avó, é muito bacana essa experiência nova que eu estou vivenciando. Rita, a última pergunta que você responde, se você quiser, algumas pessoas acham que o homem não deve fazer essa pergunta à mulher, mas você pode pular, você revelaria a sua idade? Ah, eu vou só repetir que outro dia eu dei entrevista no programa de uma nossa, outra jornalista, que foi muito carinhosa comigo, e ela não perguntou, mas no momento o assunto fluiu, e eu disse 7.1. Rita, eu queria, encerrando essa entrevista, dizer uma coisa para você. Com sinceridade, você continua com esse sorriso lindo, marcante, esse rosto muito agradável, e ainda uma mulher bastante bela, porque isso foi uma das coisas marcantes no seu trabalho, né? Na televisão, a gente, a imagem é importante, você sempre foi considerada uma mulher bonita, continua uma senhora bela, com um sorriso encantador. Eu queria dizer que continuo me respeitando, e você mora no meu coração. Muito obrigado por essa entrevista. Rita Oliveira. Joinácio, muito obrigada pelas suas palavras. Eu acho que isso sempre é muito gratificante na vida da gente, né? Depois de tanto tempo, fomos colegas durante muito tempo, e hoje nós estamos nos encontrando aqui no seu programa. Eu agradeço o convite, desejo para você muito sucesso, principalmente muita saúde, né? Que Deus, cada vez mais, lhe abençoe, que você seja muito bem sucedido, como sempre você foi. Dê só continuidade, porque você merece. E o meu beijo carinhoso para todos os seus telespectadores. Obrigado. Então, tivemos essa entrevista hoje, muito bacana, muito marcante, com Rita Oliveira, que durante 14 anos foi apresentadora da Globo Fortaleza Televisão Verdes Mares, apresentava comigo o Jornal Hoje, aquele jornal de meio-dia da televisão. Vocês tiveram o privilégio de vê-la aqui no programa João Inácio Show, e durante muito tempo as pessoas acharam que ela era minha primeira esposa, e a gente revelou que apesar de haver uma grande amizade de respeito, nós fomos apenas amigos. Bem, a gente encerra o programa. Esse divórcio nunca vai ser feito. É, valeu, Ritinha. Olá, gente, tchau, tchau, valeu. Vamos ser felizes, né? Fazer amor, né, Netinho? Tchau, tchau, gente.